O Goku acha que é uma grande honra o senhor tê-lo escolhido para ser seu amigo, grande senhor, senhor! Fica quieto! O que você ia dizer, Tchongoku? Olha, vocês... Vocês... Querem dizer que eu tenho... Quem sou por vergonha? Eu... Eu tenho umas coisas que eu vou resolver daqui a pouco. Então, fala logo que eu tô na corriguinha. Ai, 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 por que tá fazendo isso? Escuta aqui, o grande senhor, Tchongoku é você. O que você... O que você viu, Tchongoku é o duvido. E quando você ir até o palácio dele imediatamente. Ah! É sobre o torneio de artes marciais? Isso eu já não sei dizer não. É, nossa, tô me pensando no cumprinho. Sabe o que que é? É que a magna do tempo já tá quase pronta, tá pra entender? Você sente vergonha? Tchongoku é o dono do universo. Você vai imediatamente, você tem que ser caralho. Porque o senhor tá todo nervoso e é muito bom. É Jojo. É Boro. É Boro. Ai, eu sei o que é. Diz que você só traz vergonha, cara. Alô. Só traz a resolução Vai, Bills, você também Você também, acho que é bom Tchau, tchau O que foi, tem que fazer? É melhor mesmo que ele vá também É o extrato de ir com eles Senhor Bills, não acompanha a gente Não seja bobo, me crua fora dessa O que eu tenho que fazer? Me crua fora Tem Tá morrendo de medo É só você tirar o senhorzinho Um pouquinho do sério E todo mundo, e eu, e você E tudo que existe já era Tudo vai subir do mapa, não esqueça de... Caramba, senhor Bills O senhor tá com uma cara muito esquisita Não entra nada nessa sua cabeça Pode ficar frio, senhor Bills A bochechinha Relaxa aí, senhor Bills Pronúncias estranhas, gente Tem mesmo Ele atreve pouco Querido, chat Ah Então chegou a hora, vamos abastecê-la Eu vou contar tudo para o Drax Peraí É que ele tava treinando com o Vegeta até agora a pouco Até agora a pouco Esse moleque não é esse cara aí A gente avisa quando estiver tudo pronto Ou ele é o mais forte de todo o Dragon Ball Tá, tá bom Ah Falando nisso, vocês também saber encontrar o grande Zendou vestido com essas roupas Ah, mas por quê? Não pode? Vá colocar um traje mais formal Tá, fala sério, se é pra quem se trabalham todo eu nem vou lá Olha só, eu vou me desculpar com ele Ele também dizia que nos pegou desprevenidos Tá Embaixo dele Ah, ele não abra o pico, nem o pio sobre o pleco ou a máquina do tempo Ah, mas por quê? Se o grande Zendou ficar sabendo disso, com certeza ele vai ficar muito bravo Aí você sabe o que vai acontecer depois, não sabe? Mais uma coisa Escute-o e certifique-se de que nada aconteça com o Supremo Senhor Caio, entendeu? Deixa comigo Mas que surpresa, senhor Bills Eu nunca pensei que você fosse se preocupar com outra pessoa Ah, o Deus da Destruição e o Supremo Senhor Caio são conjunto Ah, meu Deus Se o Supremo Senhor Caio morrer, o Deus da Destruição também morrerá O quê? Isso é sério? Quer dizer então que pra derrotar o Sr. Bills basta eu derrotar o Supremo, o Sr. Caio é isso mesmo? Não, mas peraí, que coisa maluco Desse jeito não tem graça nenhuma, né? É, o pessoal era sua pra ficar abrindo a boca sobre esses sacrifícios importantes, né? Desculpa, escapou Mas não tem que se preocupar em relação ao Goku Não é? É claro, não precisa esquentar, pode ficar tranquilo, minha boca é um túmulo Então tá, que tal? Nós vamos embora agora Tá, tchauzinho, Sr. Bills, até já É isso, Sr. Bills Encheu o saco, é só matar o Sr. Caio O Sr. Caio O Sr. Caio O Sr. Caio Sucuzinho Ele vai com dois pau da sua potança Guerra, guerra, guerra O Sr. Caio É isso, Bicho lá É bom, vai, 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 vai Muitos desejando os nomes da força Essa é a forma de sempre os nomais seitins Essa é a única lei que eles seguem Eles desconhecem a justiça ou a ordem O intelecto que eles foi graciado pelos deuses Não tem serventia alguma Lá, nós Nossa, bravo A bunda Foi pronta Hum, lembrei agora, lembrei agora Parece bastante, mas é pouco Eu giro Vou matar o Bicho Caralho Como pode fazer isso? Zamas Ah, o Bicho quase matou Os caralho que eles são intelegados Ih, tá meio doido das ideias Descontrolado ele Sem pensar Todo dia brigando Por que o matou? Mas tava a nós termos ido embora naquele momento Aquela vida Aquela vida poderia ter um brinde Uma história pra detrapar Quem sabe ela nos levaria Algum tipo de mudança que os ajudasse a evoluir Chá de Ayahuasca Sim, é isso mesmo Será que você pode me levar até lá? Por favorzinho Posso, não há problema Mas por que ele quer ver um sujeito igual a você? Ué, eu já disse que não sei Mesmo eu nunca fui ao palácio do Zé Tem um zepê que é estranho, né? Mas é claro Eu mesmo só estive lá três meses Entendi As coisas ficam meio descoloridas, né? O que que foi? Por favor Não importa o que faça Tenha educação, muleque Mas por que você não nunca falam mil pra mim? Pelo acaso eu pareço ser tão rejugado assim, é? Parece sim Tira esse cara aí se prender É, então Vamos entrar na... Claro, por gentileza Mas é lá, Deus quando mostra só eles em algum momento Olha aí, Margot O que? Vai cair É, Jovem Daqui a pouco parece mais um deus aí, eu não duvido nada Confia aí Mas eu não agradeço muito por ter vindo Né? Obrigada pelo cinco Se alguém quiser mordar mais dez, a gente vê mais um Tá bacana Eu creio que você seja o Son Goku, não é? É feito É, eu sou louco Vimos um pouco apressados Vimos um pouco apressados Vimos um pouco as vestimentas inadequadas para o casamento Ah, não é homem, quem? Ah, não se preocupe com isso Eu acredito que pra você esses trajes são roupas normais, correto? Ah, é, pode crer É, o que é que você quer dizer? Pode crer, pode crer Ah, ninguém entendeu o que eu disse, né? Tchum Bom, permita-me mostrar o caminho Não, mas eu acho que eles real assim Não podem fazer questão do Goku ser desajeitado, tá ligado? O Goku não faz parte de divindade nenhuma Ele é só... Quem olha assim não dá nada do mundo Tá ligado? Tipo, vou querer que ele fique todo armado Fale corretamente O Supremo Sacerdote está entre os cinco Nossas fortes em termos de força bruta Em todo o universo É o que corre a boca miúta É? Que demais! Caralho E vê se não fala nenhuma grosseria do tipo Eu quero lutar contra você, entendeu? Não brinca comigo, eu tô muito curioso Eu devo informá-lo Que nem mesmo euzinho sou pai pra ele Ah, é teu forte? Ah, então valeu a pena mesmo vir até aqui Meu Deus, o isso? Tem que ser mais esperto pra falar as coisas do Goku, velho Eu quero conhecer o Sangoku, né? Eu trouxe o Sangoku, uma ter força precisa Sangoku, seja muito bem-vindo Que bom que você veio, né? Oi, e aí? O Goku Desculpe, eu quis dizer, como vai? Mas me fala, por que me chamou até aqui? O Goku não tem medo dele, né? Ele... É que sabe, eu queria muito um amigo, né? Sim, um amigo? Eu gostei de você agora Quero que seja meu amigo, né? Oh, meu Deus Oh, meu Deus Tá legal, tudo bem, irmãs Foi só por isso que mandou me chamar? Não gostou Não, 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 nada disso Se identifica, né? É uma grande honra, o senhor tê-lo escolhido para ser seu amigo Grande, sem o seu Inô Fica quieto O que você ia dizer, Sun Goku? Você pode me chamar só de Goku Goku? Então me para, como você vai me chamar? Ah, deixa eu ver... Zinhozinho 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 Eu gostei Então do que a gente vai brincar? Me desculpa É que eu tô meio ocupada agora, sabe? Mas prometo, assim que eu terminar venho brincar, tá legal? Roda de você me esperar Seja como fala Carinha, volta Vou acabar com você Zinhozinho Me perdoe Mas aí, depois você brinca comigo Claro, mas é claro que eu brinco E se você quiser, eu posso trazer também alguém que vai ser um amigo bem melhor do que ele O que acha? Pedita Pode Pode deixar comigo É uma promessa E sabe fazer aquilo que fez da outra vez? Vamos fazer de novo, para ficar prometido Aquilo? Ah, tá Eu quero te brinca Isso, mas consegue fazer isso Ah, é? Mas é tão fácil de fazer Quero conhecer mais coisas que nem essa, né? É, eu tô achando que aqui deve ser bem chato mesmo Eu acho que você deveria ir brincar na terra qualquer dia Oxe, isso é nada Então, então, vai te dar isso Mas o que é isso? É só apertar esse botão que eu apareço na hora Oh, Heidi Eu não adianto apertar agora Eu já tô aqui na sua frente Ah, meu Deus É verdade É verdade Um gênio Uma mula mesmo Um gênio Uma mula mesmo Ah, pode deixar Até mais, Gokou Até Vai, levanta, Kaioshin Vamos embora Já acabou? É claro que já Ai, meu Deus Tchauzinhozinho, até mais Tchau Ai, é muito fofinho, cara Muito fofinho, né? O que é que foi? Você tá bem, Kaioshin? Ah, sim Tô bem, não Caralho, olha Eu gostaria de vê-lo novamente Ele vai ficar feliz em saber disso A galera gostou do Goku Parece que ele Parece que ele Olha o escalão, né? Ui, isso Não é outra referência Nem lá É, o que é que é? É, o que é que é? Vocês, por acaso, conhecem alguém legal? Ah, o que é? Eu fiz uma promessa sem nem pensar nela direito Ué, eu ia fazer o que? Não teve jeito, senão ele não ia me deixar ir embora Mas isso é muito sério Como pude ser tão visto? Ele fez uma promessa Vai ser o fim do mundo Olha, depois eu penso nisso, tá? Leva o Goten Não, não 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 Vem com Vem com Vem com Vem com O que ele vai levar? Ele vai levar o bebê também Aí que apareceu até o bagulho ali em cima, né? É que geralmente uma figura de respeito, né? Seria o Samar, né? No final do nome Aí botaram o Tchun O chá é o espelho do coração Um chá feito por um coração nebuloso Terá sempre um sabor amargo Essas névoas São medos Ou dúvidas Mestre Douglas, o senhor sempre diz Que até mesmo quando os humanos cometem erros Eles podem aprender e com isso evoluir Para tornar o mundo melhor Até onde é de meu entendimento Os humanos nunca irão aprender O senhor mesmo já viu inúmeros casos Como no planeta Babalho Mestre Gormas Será que o meu co-black está certo? O senhor mesmo Espere os humanos aprenderem Ah, o senhor mesmo 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 O senhor está preocupado É observar Quando fui convocado para cá Acreditei que poderia aprender Sobre a justiça com o senhor Mas pelo que eu entendi Para os deuses A justiça não vai além De meramente observar E o café o chá Eita Jamás Você já parou alguma vez Para pensar sobre o bem e o mal? Sim Sempre O mal deve ser destruído Para que o bem possa reinar É necessário haver justiça Mestre Gormas O mal tem que tomar o mal da live E o bem E o mal tem que tomar o mal aqui na live A justiça É o que mantém o bem e o mal aqui na live Equilibrados Se as coisas pendem para o mal Manter-se firme Buscar o caminho do bem Não seria um ato de se buscar justiça? É por isso Que os deuses concederam o intelecto aos humanos Não podemos aceitar o mal Mestre Gormas O mal é a violência Que os babais sentins possuem dentro de si E a arrogância daqueles que erguem seus punhos Contra os deuses Tal qual sou um Goku Os humanos Abusam da inteligência Que os deuses concederam a eles E com isso Até as folhinhas de Sakura Aqui As pédulas de Sakura Com o verdadeiro mal É verdade Não acha que somos muito lenientes? Afinal, que tipo de deus Não destrói o mal, Mestre Gormas? Sim, tem que matar Zé mestre Possuir um forte senso de justiça É muito louvável Mas há momentos em que possuir Coração pacífico Para poder guiar aqueles Que se desviam Pode levar ao trilho da paz E não se esqueça De que sua razão Para treinar suas habilidades De batalha Foram para treinar Seu espírito também Os deuses Não são entidades absolutas Saiba que os deuses Também devem aprender Agora, Samas Me sirva um pouco mais de chá Pô, esse maluco é uma chá Vai, que brisa é essa? Mestre Gormas Ficar observando É um pecado Então, haja Ai, ai, ai Haja aí, vai, Samas Faça alguma coisa Lá vai Aê Já nasceu Caralho Tá brilhando, Bulma Mãe, a gente que bolheu todinha É verdade Eu também ajudei Mãe Muito obrigado Trunks Vem logo Trunks Vem logo Você dá uma termidinha Essa nave aí De uma broderagem Sem tamanho Cuidado, Trunks Cuidado, Flores Ai Ai Que lervoso Eita, moleque É agora? Eita, moleque Desculpa Que fica olhando pela janela Me deixou enjoado Você fez? É É, mas aqui 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 Caramba Tá destruído Tipo de futuro Assim Eu até perdoaria Ele magrelo Tá ligado Mas é que ele tá Muito diferente Dos deles, entendeu Tá maluco Vocês ficam me hypando Mané, eu tenho 61 Se vocês ficarem de boa Porque a Denise Olha, eu vou parar Ela tá viva, né O que foi? A mãe Eu deixei ela deitada Bem aqui Ela já Tá viva, né Trunks Aí, ó Eu deixei ela deitada Tchau.